Tutorial muito simples, muito rápido, pra te ajudar aí, você que tem dúvida, a mudar o seu nome de usuário no Twitter. Beleza? Você pode fazer isso de duas maneiras, bem simples. Eu acho que no celular é até mais fácil, mas vou explicar pra vocês no celular e também no navegador. Aí você faz da forma que você achar melhor. Twitter logado, aqui no canto esquerdo, mais configurações e privacidade, informações da conta. Quando você vai fazer uma alteração de informação da conta, no navegador sempre pede a senha. Então você vem aqui, coloca a senha, confirma e aí vai habilitar pra você o seu nome de usuário. Clicando aqui em nome de usuário, você pode mudar. Usuário aqui do seu lado geek, ficou o seu lado geek 1, vou padronizar isso em todas as redes sociais, Instagram, tudo direitinho, pra ficar mais fácil. Logado no celular, canto superior esquerdo, configurações e privacidade, conta e nome de usuário. Clicou aqui, você já faz a alteração. No aplicativo você não precisa confirmar a senha. E se o usuário que você escolheu estiver disponível, você vai poder fazer a conclusão. Bem simples mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.